Música Então essa união das duas marcas, ela vem só ratificar aquilo que a gente vem lutando há 3 anos e meio que é resgatar a credibilidade do Paissandu, primos com as nossas obrigações, nos mantemos em dia com os nossos vendedores para que a gente possa continuar. Música O Paissandu se adequou perfeitamente a essas diretrizes, a essas necessidades e está aí hoje conosco firmando essa parceria que a gente espera que seja longa e que possa estar inserida no estado do Pará com muita solidez. Música Os preparativos são todos para que a gente já inicie na próxima semana. Estamos aguardando o novo uniforme que está chegando para que a gente possa iniciar e dar um pontapé inicial com a marca Caixa e para esse esporte cru. Música